Boa tarde, meus queridos. Tudo bom com vocês? Estou passando aqui para responder uma perguntinha que me fizeram no vídeo de reprodução de cacto. Se você não viu, olha aí na playlist que tem um videozinho sobre reprodução de cacto. Uma mocinha me perguntou sobre a diferença entre rabo de macaco e rabo de gato. E já que hoje eu estou fazendo a manutenção de alguns cactos meus, vou trocar de vaso e tirar algumas mudinhas, está vendo? Porque está muito abarrotado. Aí eu vou doar algumas mudas e fazer algumas mudas e colocar em um vasinho separado. Vou aproveitar para falar qual é a diferença entre rabo de macaco e rabo de gato. O rabo de macaco, que é esse daqui, esse aqui, esse aqui é um mudinho que eu tirei ela e já já falo para vocês o que aconteceu. Esse aqui é o rabo de macaco. O rabo de macaco, ele tem as cerdas dele, que são os espinhos, muito macias, tá bom? São maleáveis e são macias, está vendo? Você consegue passar a mão. E geralmente elas vêm na cor branca, tá? Elas começam mais amareladinhas e ficam brancas. Outra característica, talvez a mais marcante, tá gente? É que ela... o rabo de macaco, ele fica pendente, ó. Ele vai crescendo e vai caindo. Até as mudas menores, está vendo? Elas já começam a cair, ó. Aqui é o rabo de macaco também, essa muda já está ficando pendente, ó. Ela vai começar a cair daqui a pouco. E algumas mudinhas, elas já nascem, já viradinhas, ó. Elas já nascem com a tendência a cair, tá? Já o rabo de gato, elas nascem eretas. As mudas, elas nascem eretas. Fica pendente? Fica. Só que elas ficam eretas. Elas nascem para cima, tá gente? Elas nascem para cima. E ficam eretas. Os espinhos, as cerdas desse cacto, eles são bem... Não dá para você passar a mão. Não é macio, que nem o de macaco. E é mais amarelado, tá vendo? Você coloca a mão aqui e já espeta essa mão. É mais duro. Não é tão macio e é mais curta a cerda, tá bom? Mais amareladinha. Aqui, ó. Espeta mesmo. Então, a diferença básica dos dois é... São essas que eu falei. Rabo de gato, ereta. Cerdas mais pontiagudas, tá vendo? E a cor é uma cor mais amarelada. Diferente do rabo de macaco, que as cerdas são mais macias, são maleáveis. E a tendência é cair. Elas são pendentes, tá bom? As mudinhas já nascem pendentes. Tá? Essa é a diferença entre os dois. E essa mudinha aqui, é aquela mudinha que quebrou do meu rabo de gato. Ela quebrou ao meio e ela deu raiz. Agora que eu vi, eu plantei ela aqui e ela deu raiz. Que interessante. Então, eu vou fazer um outro vídeo explicando o que aconteceu com essa muda aqui. Eu vou replantar ela hoje. Mas, espero que vocês tenham conseguido entender qual é a diferença entre rabo de macaco e rabo de gato. Tá bom? Uma ereta e outra pendente. Essa é a mais marcante deles, tá bom? E se você gostou, se te ajudou, deixa o curtir. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, por favor. E fica com Deus. E até a próxima. Até os próximos vídeos.